Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Suntory. E hoje, cara, a gente vai reagir Freddy! Five Nights at Freddy's. Freddy's. Não sei falar. O Pesadelo Sem Fim do Flash Beats. Lançamento do nosso queridíssimo Flash, cara. E ele trazendo o Freddy. Enfim, vamos direto aqui, já vou ver a ficha rapidinho. Letra, Voz, Mix e Master pelo Flash Beats. Beat Instrumental pelo Rick Palmieri. Temos ali edição de vídeo RMDS, Sai e Yondaime. Tambineio pelo MS Dyke. E Legendas pelo Kai. Enfim, cara, tava saindo bastante som de Five Nights ultimamente. Enfim, vamos ver aqui o que o Flash trouxe pra gente nesse som, tá? Só que antes de começar, eu quero pedir um favorzinho pra você, que é se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ajuda muito a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. Motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo pro canal. E, obviamente, vai lá apoiar o canal do Flash também, que tá na descrição, tá? Só pra deixar claro. Os créditos ali, tudo certinho. E play! Caraca, bem sombrio, né? Bem vibe Halloween, né? Já tá chegando. Bem-vindos ao Fred Fuzzbears. As crianças e adultos se divertem. Fomos programados para agradar as multidões. Então eu vou cantando com os meus amigos. E nessa banda eu sou a atração principal. De dia é maravilhoso, tudo tão lindo. Porém a noite tudo é sobrenatural. Saiba que eu sou. Sou o mais bonitinho. Seu amigo. Deus me livre. Cara, eu tô meio animada com esse filme que vai ser. Não podem enxergar. Monstro. Esse meu olhar. Dentro de mim é uma alma. Que brilho. Crianças desaparecidas. E ela está presa aqui com ódio e terror. Misturada a programação de um robô. Música Caraca, olha o beat. Muitas vozes, né? Delicioso. Música É, não aguento. Liga a lanterna. Animatronics no modo livre não tem trégua. A partir da quarta noite o Fred aparecerá. Tô dizendo pra você. Tá na hora de brincar. Trata sobre esse ferro. Tô todo medo. Enche com o noite de terror. Seu raciocínio fica lento. Não vem tendo. A causa disso é pavor. Vai sofrer. Caraca, que da hora. Música É pra surpresa da minha presa. Em meio à escuridão, quando os meus olhos brilhar. Nós forçaremos. Sua ré entrada para um traje. Deve ser desconfortável, diz pra mim. Sua cabeça sempre instada contra sua própria vontade. Música Música Ouçam minha voz. Música Será como nós. Sentirá algo te observando. Um calafrio no ambiente de maldade. A cada segundo você vai se arrepiando. Não é sensação. Tô olhando de verdade. Pode entrar que você tem me rindo. Ficou tempo em terror nesse game. Pois não, eu te passo. Predador de casa, você é assustado. Pai, me grito e geme. Não entendeu nada. Cabeça arrancada. Perdeu sua vida na primeira noite. Ultra Fred, animatronix. Prat é só game. Erra. Trata sobre esse ferro. Tô todo medo. Enche com o noite de terror. Seu raciocínio fica lento. Não vem tendo. A causa disso é pavor. Vai sofrer. Nada nos entere. Em cinco noites. Eu sou o Fred. Caraca, velho. Legendas pelo Kai, mano. Caramba, velho. Eu curti muito que o Flash, ele literalmente brincou nesse beat. Tipo, tinha uma hora que o beat fazia um certo ritmo e ele cantava naquele mesmo ritmo. E além disso, tinha aquele sussurro de fundo que deixa muito mais uma vibe de terror, mano. Ficou muito, muito da hora. Edição também ficou bem na vibezinha ali do jogo. Deu até uma vontadezinha de jogar. Não. Não, na mina não. Eu quero jogar aí algum dia, quem sabe, uma live jogando, né? Ah, só tu? Porque eu sou cagão mesmo e eu admito. Eu admito, cara. Eu não gosto de jogo de terror. Eu tenho muito medo. E assim, uma outra vez eu vou jogar jogo de terror em live, mano. É que Five Nights, pelo menos pra mim, parece que não dá medo. O negócio é o jumpscare que te assusta. Mas fora isso, não dá medo, né? Sei lá. Não, mas esse é o problema. O jumpscare é o problema. Esse é o problema. Cara, mas o Flash mandou muito. Sério, eu curti muito a edição. O beat também achei bem diferenciado esse beat ali. Bem sombrio no começo. Depois foi ficando uma vibezinha mais eletrônica, né? Bem fozinha de terror essa batidinha do começo, assim. Parece aquelas músicas de filme de terror. Parece. Cê é louco, mano. Enfim, cara. É isso. O canal do Flash tá na descrição. Se você gostou, já sabe. Vai lá se inscrever e apoiar ele. E também se inscreve aqui pra ajudar a gente se inscrevendo. Porque, obviamente, cara, isso é muito importante. Ajuda bastante, gente. Isso dá uma motivação pra gente trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá? Lembrando também, deixa o like e o comentário também. Que, obviamente, também ajuda bastante. Então é nóis. Tamo junto. E bye. E tchau.